Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para hoje. Hoje a palavra é gratidão. Salmo 116, verso 12. O salmista diz que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. O que o salmista está dizendo? Que Deus abençoou ele de tal maneira que ele não tinha palavras para agradecer de tantas coisas boas que ele recebeu de Deus. Então ele diz que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. E isso mostra um coração grato, agradecido. E esta é a maior qualidade do rei Davi. É, o rei Davi tinha essa virtude, essa qualidade. Ele tinha essa característica de ser uma pessoa grata. Então por isso ele foi abençoado por Deus. E teve um governo extraordinário. Ele foi o melhor rei da história de Israel. E ele fez construções fantásticas, maravilhosas. E ele esteve governando, governou por 40 anos. Foi chamado de 40 anos dourados de Davi. Porque ele só teve vitória durante 40 anos. E o segredo dele está aqui. Ele era grato, tinha um coração muito grato. Então ele pergunta, o que que darei ao Senhor por todos os benefícios que ele tem me concedido? E isso mostra, então, que a gratidão faz com que Deus abençoe cada vez mais. Por isso, queridos, eu quero chamar você aqui para hoje, neste Natal, nós fazermos o nosso agradecimento a Deus. Nós temos que agradecer. Nós temos que demonstrar o nosso coração grato. Demonstrar a nossa gratidão a Deus. E eu lembro dos três reis magos, né? Que eles trouxeram para Jesus, quando ele nasceu, ouro, incenso e mirra. Eram os presentes mais caros, presente de rei. Eles eram nobres e, por isso, trouxeram presentes caros. Então, quando Jesus chegou aqui na terra, ele foi muito honrado pelos nobres, pelos príncipes. Então, por isso, hoje, vamos meditar nisso. Quanta coisa nós temos para agradecer. Quanto vale a vida que o Senhor nos deu? Nós fomos salvos. Nós fomos poupados pelo Senhor. Houve pandemia. Houve situações difíceis. Houve tanta dificuldade. Mas nós vencemos. Estamos aqui. E a primeira oração feita em Israel é esta, de manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor investiu em mim a vida. Então, quero orar com você. E quero que você peça a Deus que te mostre as coisas boas que ele te deu. E você faça um presente para Jesus neste Natal, porque ele é o aniversariante. Com muita fé, oramos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, primeiramente, pela alma que o Senhor nos deu. E por estarmos vivos hoje no planeta Terra. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê um coração grato nesses dias. Nos faça reconhecer as coisas boas que o Senhor tem nos dado. E coloque em nossos corações esse ingrediente, esse perfume tão maravilhoso, da gratidão. E nos ensina a ser grato, como Davi. Abençoe, Senhor, cada pessoa que tenha abençoado a obra de Deus. Pessoas que têm nos ajudado a construir a Tua casa. Abençoar a obra de Deus aqui no monte e na igreja. Abençoe, Senhor, as pessoas que têm patrocinado os nossos intercessores. As pessoas para poder continuar intercedendo 24 horas por dia. Abençoe as pessoas que têm abençoado esta obra, mantendo o Teu Evangelho sendo pregado, multiplicado todos os dias. E dá, Senhor, mais um ano de muita vitória, como o Senhor deu ao Rei Davi. Em nome de Jesus. Amém. Diga que assim seja e que Deus abençoe. E fique com essas imagens lindas aí, dessa construção tremenda e maravilhosa que Deus nos proporcionou. A poder realizar com a ajuda dos nossos queridos amados. Deus abençoe. Shalom.